Bom dia, bom dia galerinha, sejam todos bem-vindos ao canal O canal convidando vocês para tomar esse café da manhã reforçado Delicioso bolo de milho, cuscuz, vitamina, tem pão de forma, café com leite Vocês estão convidados galerinha Lembre de uma coisa, que o café da manhã é a refeição principal Sua, minha, nossa, tem que ser nossa principal refeição, tá galerinha? Café da manhã, de preferência depois toma um café desse, você come uma fruta Entendeu? Muito bom, viu galerinha? Não esqueça que seu café da manhã é sua principal refeição, tá bom? Olha, deixa eu dar uma mordida aqui para eu ver esse delicioso bolo de milho Eu vou falar para vocês, tá gostoso, viu? Hum, ó Nota mil Tomar vitamina depois toma um café com leite Vitamina também tá boa, hein? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau